Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso jogo novo que a gente apresentou pra vocês aí no canal Foi duas gameplays, vocês pediram pra fazer tipo uma minissérie né? Porque esse jogo não é tão longo né? Ele é mais repetitivo E todo mundo sabe que eu gosto de apresentar o jogo, mas quando ele se torna uma coisa repetitiva A gente para com a série né? Então dessa vez ó, eu vou estar apresentando aí essa podar árvores que eu não mostrei ainda pra vocês E agradeço desde já o feedback de vocês aí E o pessoal que deixou no comentário falando que tinha em português o jogo A maioria dos jogos, a gente muda a linguagem lá na opção do jogo né? Esse aqui não galera, se você comprou e não está em português, vai na Steam Vai na propriedade do seu jogo na Steam Que lá vai estar o idioma pra você escolher, beleza? Show de bola? Obrigado aí a galera que deixou nos comentários que tinha em português, valeu? Agora sim fica mais fácil da gente entender o jogo Vamos nessa, vamos podar as árvores Eita nóis lá em casa F Lembrando vocês, eu vou tentar fazer um vídeo não tão longo tá? Eu vou fazer, podou a árvore Acabou o vídeo Fez não sei o que, acabou o vídeo Não tentar fazer muita coisa em uma gameplay só Firmeza? Vamos lá Ah, é só levar o... É só levar o carro pra lá Mas eu vou podar a árvore Ah tá, maquininha Eu nem vi que tinha o negócio de podar a árvore na frente ali Vou colocar campo lá de dentro Passa a marcha, fi Tá ficando louco? Passei na frente do carrinho lá Que é o Mike Ferro Na hora de eu tá indo pra primeira missão Eu faço normal a gameplay pra vocês Pra vocês conhecerem o cenário e tal, né? Mas se precisar cortar a árvore em outros lugares Aí eu faço o corte até chegar no outro local, tá? Rapaz, podar a árvore Ô, louco Essas armas não tá atrapalhando o plano, não? A ver O cara se perde aqui, ó Não tem guarda e reio É pra parar aqui, né, tio? Aqui Rapaz Rapaz Eu vou tirar a campo lá de fora pra me ver E Eita Tá Vambora Eu tenho que ficar Eu tenho Essa bolinha ali, galera, ó Ela tem que ficar bem no centro, tá? Ela não pode passar Dos dois pontos Dos três pontinhos, né? Tá podando mesmo Não tô vendo nada Podando ali, vi Tô vendo Cai no É Árvore Ah, agora eu vi Aí, beleza Aperta aí Aqui Abrir A porta A porta A traseira Eita Sério mesmo, tio? Nossa Tem que carregar os ramos Ó, louco Nossa, tem que pular pra jogar o ramo lá dentro Brincadeira Brincadeira Você tá Brincadeira comigo Tem que pegar tudo Quer ver? Eu tenho que fazer duas viagens A sorte que com o galho Ele corre mais, né? E quando a gente tá com aqueles Pirulito Pra colocar na pista Essas coisas Ixi Ah, pegou Ele anda devagarzinho, cara Gozado Pô, da árvore Não pede Pra colocar sinalização O carro fica no meio da pista Sem sinalização Pra fazer um Consertar um guarda e reio Tem que colocar Montar Tudo Que negócio de sinalização Vai entender, né? Ai, deixa eu descansar um pouquinho Que eu fico cansado, né? Mentira Eu vou mandobrar aqui mesmo Que é o que fervo Vambora Jogar a árvore lá no latão Tá ali, ó Conduzir o veículo Abrir a porta lazeira Eliminar os ramos Galera, eu gostaria que vocês Deixassem dica aí Deixa a dica pra nós aí No comentário Que jogos Que vocês gostariam de ver Aqui no canal 3Games Por favor Minha, onde que joga os ramos? Será que é no mesmo lugar de... Peraí, peraí É em outro lugar Ali é plástico e ferro Vamos ver aqui, ó Rapaz... Rapaz... Aê Agora você acha aqui Entra aqui Partidinha Vamos dar uma ré Já era, ó Missão completa Conforme falei pra vocês Vou mostrar pra vocês Uma coisa de cada Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui Deixa aí nos feedbacks O que vocês estão achando Jogos pra trazer pro canal É muito importante Eu vou esperar o feedback De vocês aí, beleza? Porque vai demorar Pra sair jogo novo Firmeza? E esses dois jogos São curtinhos, tá? Porque vai começar A ficar repetitivo Então já já A gente termina a série Tanto desse Como o Cardetales Deve ter no máximo Seis episódios Sete episódios No máximo Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu e... Fui!